Doutor Pimpolho Olha, Pimpolho, foi um prazer receber você aqui no meu escritório, viu? Que isso, Pauliariz? O prazer foi meu, meu. Agora vamos torcer pra sair negócio, né? Com certeza, Pimpolho. Ó, pra sair daqui, cê pega esse corredor, e aí logo em frente cê vai ver a porta de saída, é só esperar que eu vou mandar um carro da frota te pegar pra levar você embora, certo? Agora é só jogar o crachá, passar a cataca, esperar aqui na porta... Dez minutos depois... Vai se foda... Será que o Palhares esqueceu de pedir um carro da frota pra mim? Deixa eu ligar pra ele. Droga, não tem sinal de celular? Deixa eu falar na recepção. Ô, mocinha, eu tô esperando um carro da frota aí pra me levar, mas até agora não chegou. Certo, senhor. Cê pode ver pra mim se já tá vindo? Com quem o senhor falou, senhor? Com o Palhares. Palhares... O senhor sabe o ramal, senhor? Não. Vê aí, ó, Rafael Palhares. O senhor sabe o setor? Diretoria. Desculpe, senhor, mas não consta o ramal. Bom, então deixa eu entrar de novo pra falar com o Palhares. Não tem como, senhor. Mas eu tava aí dentro. Desculpe, senhor, mas não consta autorização pra entrada. Então me chama um táxi aí. Não tem como, senhor. Esse telefone não faz ligação externa, senhor. Então liga lá na frota, meu, e pergunta se o carro foi solicitado pra mim, doutor Pimpolho. Deixa eu tentar, senhor. Tá ocupado o ramal, senhor. Ô, meu saco. Tenta de novo. Continua ocupado, senhor. Não posso fazer nada. Então me fala onde é essa frota que eu mesmo vou. Pois não, senhor. É só bater nessa portinha aqui ao lado. Vai se f***, ordinária. Por isso que o Brasil não vai pra frente, meu. Quer dizer que todo tempo você podia ter me falado que era só bater nessa porta e ficou aí me enrolando, meu. Ó, o Palhares vai ficar sabendo disso, viu, meu. O Palhares vai ficar sabendo, meu. Com licença, eu tô esperando um... É você? Sim, senhor. Sou eu que atendo aqui também, senhor. Que posso ajudá-lo? Doutor Pimpolho.